Todo dia é dia de consultoria, bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de POPs, procedimentos operacionais padronizados. Se você tem dúvidas sobre os POPs, quer saber mais sobre esse documento tão importante para os serviços de alimentação e para as indústrias, deixa aqui embaixo sua dúvida, deixa aqui embaixo seu comentário, deixa aqui embaixo a sua sugestão de vídeo, porque você aqui é quem manda no canal todo o conteúdo gravado aqui, postado aqui, é para você e para te ajudar, certo? É um prazer imenso poder fazer esse papel aqui para você. Então vamos lá, a dúvida de hoje é a seguinte, eu posso colocar imagens nos POPs? E aí, o que você acha? Se você tem dúvidas sobre isso, vem comigo nesse vídeo. A nossa legislação RTC 216, por exemplo, que é uma das legislações que fala de POPs, ou a RDC 275 que também fala de POP para as indústrias, não diz nada a respeito de poder ou não poder colocar imagens nos POPs. Mas quando a gente para para pensar que o POP é um documento que será usado pelo manipulador de alimentos, quanto mais didático ele for, melhor. Então sim, na minha opinião, sim, você pode colocar imagens, porque além da descrição da operação, as imagens ajudam a deixar isso muito mais claro, muito mais didático. E nós também temos que pensar que existem colaboradores que não sabem ler. Então as imagens ajudam muito no entendimento de como a operação deve ser feita. Se você tiver imagens de um passo a passo ainda de como fazer, melhor ainda. Então sim, pode colocar imagens nos seus POPs, e eu tenho certeza que vai ajudar muito no dia a dia dos colaboradores que vão utilizar os POPs para executar suas operações e, claro, padronizar cada uma delas. Espero ter te ajudado. E se você tem dúvidas sobre os POPs, quer saber mais sobre eles, e até mesmo saber elaborar e implantar eles nos serviços de alimentação, aqui embaixo do vídeo tem um link para você conhecer o meu curso de POPs, onde eu te ensino passo a passo da elaboração e também te falo como eu faço a implantação dos meus POPs nos serviços de alimentação. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link. Clica lá para conhecer o meu curso online de POPs. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a elaborar qualquer POP para qualquer tipo de serviço de alimentação. E, claro, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, clica lá no sininho para ativar as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!